Selecionei três destaques para estar com a gente o mês que vem, de Corpo Feliz, que é a 100km de São Paulo. Também aproveitar essa oportunidade para parabenizar o prefeito Vinícius por essa iniciativa bonita, né, que tira os jogadores daqui das drogas. É um bom caminho. A primeira de muitas, viu prefeito? Eu espero voltar mais o ano que vem. Obrigado por essa iniciativa. Obrigado, Luiz. Obrigado por tudo aí. Quero aproveitar aqui para agradecer, porque eu sempre costumo dizer que um prefeito sozinho não faz nada. E hoje eu agradeço a toda a minha equipe do esporte, ao meu amigo Jô Wilson, o amigo que apresentou o projeto para a gente. A prefeitura comprou com toda garra, com todo carinho, com todo amor, porque a gente sabe que esporte é um dos caminhos que salva os nossos jovens, que proporciona para eles um futuro melhor, né. Todo mundo hoje sonha em ser um jogador de futebol de sucesso. Estamos aí na Copa do Mundo, né. Aí quero aproveitar aqui para agradecer aos secretários, todos eles que participaram e apoiaram o evento, né. Hoje aqui é apresentado pelo secretário Isaac, né. A nossa intenção de esporte também se fez presente. Hoje aqui é apresentada pelo nosso amigo Pinho. Então, assim, é uma satisfação imensa poder pensar com a sua presença aqui, porque você hoje representa sonho. Sonho de muitas crianças poder estar indo para o Desportivo Brasil, que é uma equipe, uma das principais, se não a principal equipe de futebol de base desse país. Então, em nome do sonho, o Bora Lima agradece a sua presença nisso. E a gente espera que em janeiro vocês tenham de volta aqui conosco, com a parceria da Prefeitura, a Liga do Bora Lima de Futebol, que hoje é apresentada no nosso grupo Morroiol. Então, para nós é um motivo de muito orgulho a sua presença aqui hoje. Bora Lima, é só o começo, a primeira Copa de Futebol de base de Bora Lima. Um abraço. Obrigado, Bora.